Voltamos a falar sobre a crise na aviação Gardênia. A empresa terá que apresentar uma proposta de pagamento dos funcionários que foram demitidos. O prazo estipulado em reunião com a Superintendência Regional do Trabalho é até o dia 30 deste mês. Há quase 10 dias, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais derrubou um aliminar da vara empresarial e manteve a decisão da Secretaria de Infraestrutura do Estado, a CEINFRA, de suspender as linhas da Gardênia por 90 dias. Na reunião que aconteceu nesta última segunda-feira, a Superintendência cobrou a regularização dos acertos dos funcionários que foram demitidos e também das parcelas em atraso de todos esses trabalhadores que continuam atuando na Gardênia. Na pauta estavam os impactos da recuperação judicial da empresa e o seu possível fechamento. De acordo com a nota da Superintendência, a empresa apresentou todas as dificuldades que enfrenta para manter as operações. Já os sindicatos reclamam de várias obrigações não cumpridas com os trabalhadores. Lembrando que aproximadamente 200 colaboradores já foram demitidos e ainda não receberam os valores devidos dos acertos, dos acertos trabalhistas. Além disso, os cerca de 300 trabalhadores que permanecem na empresa estão com o pagamento do ticket de alimentação, do plano de saúde e das parcelas do fundo de garantia em atraso. Ainda segundo os sindicatos, constantemente os salários também apresentam atraso. Bem, em nota, a empresa, a aviação Gardênia, disse que todas essas dificuldades são causadas pela suspensão de todos os contratos celebrados entre a empresa e o governo de Minas. Nessa nota, a Gardênia faz um apelo ao governo para que determine a retomada ao menos parcial dos serviços para que voltem a ter receita para o cumprimento dessas obrigações trabalhistas.